Então, vamos lá. Manda aí. Juca. Juca Garibaldi. Da onde surgiu esse nome, Juca Garibaldi? Quando surgiu, melhor dizendo? Quando você fez a ideia de dar luz a Juca Garibaldi? Na verdade, gente, Garibaldi é meu nome, tá? É meu sobrenome real, assim. Eu venho de uma família de descendência italiana, né? Os bisavós vieram da Sicília e tal. Então, tipo assim, eu já tenho esse nome. Sou gaúcho, nascido em Porto Alegre. E quando eu nasci, eu fui batizado por uma pessoa que já está no plano superior e tal, né? E aí, com quatro anos de idade, essa pessoa começou a me chamar de Juca. Então, Juca eu sou desde os quatro anos. Aí eu ia para a escola e tal. E todo mundo me chamava de Juca na hora da chamada. Eu não respondia como Juliano também. Porque meu nome é Juliano, né? Juliano Garibaldi. E aí, na alfabetização, eu já comecei a assinar como Juca. E aí, tipo, eu lembro que eu fiz Kung Fu, fiz várias coisas. E todo mundo era Juca, 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 Juca. E aí pegou. E eu virei um adulto, crescendo, ouvindo esse nome. Tanto que quando me chamam de Juliano, tipo assim, nem minha mãe me chama assim. Tipo, é só no médico, naquela sala de espera e tal. E aí, às vezes, eu tenho que me ligar que sou eu, né? Porque eu já sou Juca desde os quatro anos. E aí que surgiu. Na mãe que é da bronca. É, ou então assim, é para dar bronca. Mas é difícil, sabe por quê, Léo? Tem uma coisa que até converso bastante isso com a Mari, né? Com a Mariane, que a gente fala muito. Que quanto mais certinho a gente for, menos bronca, então, a gente leva. Então, tipo assim, eu também não levo muita bronca. Então, é mais Juca mesmo, entendeu? E vamos que vamos. E quando que você começou a fazer a nave do Juca? Esse programa tão legal. Então, a nave do Juca, gente. Na nave do Juca, está aí uma coisa que pouca gente sabe. Ela é um show para levar para escolas do Rio de Janeiro e para levar para empresas do Rio de Janeiro. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? A pandemia, a gente não podia mais fazer show nem nada e eu tinha que continuar me comunicando com o meu público. Na verdade, até aumentou, né? Porque agora, tipo... Surgiu tanta coisa, Léo. Eu tenho que te contar assim. A nave do Juca surgiu no Instagram. Uma vez eu estava num programa como convidado do Eugênio Fernandes. Ele é um contador de histórias e ele me convidou por ser uma personalidade do infantil de agora. Aí eu fui nesse programa e no final ele falou assim, eu posso te dar um toque? Eu falei, pode. Isso já na pandemia. Ele falou assim, cria um negócio para você no Instagram. Aí, nessa do cria um negócio para você no Instagram, a gente acabou criando, né? Tinha um cenário bem pequenininho, Léo, no início, que era uma navezinha bem pequenininha que ficava atrás assim de mim. E aí eu fui falando. Era um projeto, Léo, que era para durar dez dias. Eu tinha dez convidados. Era um formato totalmente diferente do que é hoje. Eu entrevistava assim, contadores de história, pessoas que trabalham com criança agora. E aí, no decorrer do tempo, nesses dois anos, a gente já teve cinco cenários, tivemos cinco pessoas que desenharam diferentes cenários. Esse último aqui é do Arthur Marques, que é um aluno... Aí tu vai cair, Léo, eu acho que você gosta dele. Ele é aluno do Reinaldo, que fazia um moderninho da Xuxa. Que desenhou esse cenário aqui. Novo. Novo, entre aspas, né? Porque a gente interrompeu, Léo, uma temporada da nave. Por conta que eu tive Covid e tal. E aí a gente reaproveitou esse ano, esse cenário, com alguns elementos que eu trouxe de fora e tal, que eu viajei, né? E aí eu trouxe. Mas assim, a nave no Instagram surgiu por conta desse cara, chamado Eugênio, que disse que eu teria que fazer alguma coisa que eu tinha jeito pra falar no Instagram. E aí, era dez dias e tô aí há dois anos, né? E aí virou, Léo. Boneco, mochila, sapato, tênis, né? Que eu quero dizer. Virou caneca, virou um monte de coisa. Camiseta, roupa, lacinho de cabelo. Coisa que eu nem sabia que eu ia fazer, né? Ah, e virou livro, Léo. Através disso. Nesses dois anos. Cara, posso contar um milagre que aconteceu nesses dois anos? Claro. Que é assim, Léo. É legal até você abrir esse espaço que muita gente, quando vê, acha assim, ah, veio do nada, surgiu e tal. Não. Assim, entrou uma editora no programa como público. E aí veio um WhatsApp de Deus, assim. Pá, fala isso na câmera que os caras estão ali. Aí, Léo, eu li Editora Clube da Cultura e me veio isso. Olha quem chegou! Editora Clube da Cultura mais do que uma editora, uma realizadora de sonhos. Os caras foram umas dez vezes no meu programa, mudaram o slogan deles, se tornou o que eu falei verbalmente no programa. E eles me convidaram para virar um livro. Para virar um livro, para contar a história da nave, né? No livro. Então, assim, muitos milagres aconteceram nesse programa. Muita gente eu conheci bacana aqui. Música 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 Música